E olha, uma mulher teve a casa invadida por um estranho que estava pelado. O cara estava peladão, invadiu a casa, hein? O caso aconteceu em Goiânia, um homem deu uma paulada na cabeça da dona do imóvel e ainda colocou fogo em tudo. Que história! Fred Silveira, conta os detalhes. A casa foi completamente destruída, a família perdeu absolutamente tudo. A gente está mostrando aqui a frente da casa, né? Essa aqui era a sala da casa, a gente já mostrou ali o carro, como é que ficou. Olha aqui, isso aqui era a televisão, só para que você tenha uma noção. Essa aqui é a televisão, olha só como é que ela ficou. Tudo foi destruído. Rodrigo, mostra o teto da casa. A laje da casa também foi completamente destruída. Aqui nessa parte aqui tinha um sofá, Rodrigo. A gente consegue mostrar onde tinha um sofá. Esse sofá também foi tomado pelo fogo, foi destruído. Aqui na sala não sobrou absolutamente nada. Aqui é o primeiro quarto, a gente vai mostrar também. O Rodrigo pode entrar, Rodrigo, para mostrar. Olha, o quarto foi parcialmente destruído também, principalmente a parte de cima do teto, né? Que ficou completamente tomada pela chama, como a gente está mostrando. A porta também atingida. Esse aqui foi, acredito, o quarto menos atingido. Aqui a gente vai para a parte do outro quarto. O Rodrigo vai mostrar, olha, a cerâmica toda também arrancada das paredes. Aqui da cozinha, esse aqui é o outro quarto. O outro quarto que também ficou completamente queimado, como a gente mostra aqui, olha, o guarda-roupa, os livros lá em cima também incendiados. E no momento em que esse incêndio começou, a dona da casa estava aqui. Ela teve um ferimento na cabeça, precisou ser socorrida. Me falaram que minha mãe foi dar um depoimento na Polícia Civil. Aí pegaram e falaram que ela tinha tomado a pancada muito forte na cabeça e caída no chão. Agora me conta uma coisa, perdão, desculpa te cortar, mas me conta uma coisa. A informação que vocês têm é que alguém teria pulado aqui na casa e teria incendiado aqui o imóvel de vocês, né? Sim. Um susto muito grande e vocês nem têm noção do que aconteceu e por que uma pessoa poderia querer fazer isso com vocês. Realmente a gente não tem risco com ninguém aqui no setor, a gente sempre foi uma pessoa tranquila e amigo de todo mundo, sabe? Já tem mais de 11 anos que a gente mora aqui. Não sei por que daria o motivo da pessoa fazer um trem desse, né? Agora a família já vinha recebendo, inclusive, ameaças, né? Vocês receberam uma carta aqui dizendo que mataria toda a família. Sim. Foi devido a uma ocasião, né? Estar saindo na parte da manhã para trabalhar, eu e meu irmão. Aí nós encontrou o edivíduo, né, do canto do muro de casa, pelado. Aí ele pegou e começou a falar umas três para a gente e a gente não deu nem moral, né? Aí ele pegou e falou para minha mãe denunciar e como a vizinha está todinha também, denunciou. Aí conforme a viatura veio, levou ele, aí como é que é o nome daquele negócio lá? Manicômbio, não é? Pá louco? Aí conforme, no mesmo dia, ele conseguiu fugir. Aí no que ele fugiu, do mesmo jeito que ele chegou, ele saiu lá da casa dele e colocou um bilhetinho na caixa de correio da gente, falando que ia matar nossa família toda e que não ia sobrar nenhum. Agora, você estava trabalhando quando recebeu a notícia de que tua casa tinha sido incendiada. Como é que foi? Ah, foi um choque, né, cara? Primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe, né? Porque, tipo assim, ela estava aqui sozinha. Aí eu não consegui pensar mais em nada. A única coisa que eu fiz foi correr. Aí, assim que eu cheguei, o portão todo arrombado, a casa toda queimada. Aí eu já desmanchei de choro, lógico, né? Aí eu peguei e a primeira coisa que eu perguntei foi da minha mãe. Aí, conforme os bombeiros, pegaram e falaram que a ambulância tinha levado ela para medicar e fazer o corpo de delito. Porque, tipo assim, falaram que ela tomou um apocado muito forte da cabeça, ela ficou meio desorientada. Aí, por enquanto, é só isso que eu sei. Agora, vocês naturalmente perderam tudo, né? A gente vê que tudo, tudo, tudo foi perdido. E hoje, vocês precisam de ajuda, né? Quem quiser ajudar. Sim, quem quiser poder estar ajudando, com qualquer coisa, assim, eu vou estar agradecendo muito. Porque, difícil, viu, cara? Até para falar, mano. Estou em choque. Até agora, não consegui fazer nada. A única coisa que eu penso é só na minha mãe. Por um instante, eu quase perdi minha mãe, né? Mesmo materiais de trabalho, eu conquisto tudo de novo. Agora, perdoar a mãe, cara, aí já é brincadeira, né?